Alexandre XR300, agora vamos de Fan 160 2019, essa aqui é do meu irmão, moto muito boa, muito econômica e ele emprestou aí gentilmente, enquanto a Versys está na manutenção e vamos sentir aí a 160, que é show de bola, está com tração nova, quem está inaugurando sou eu Obrigado aí, o canal dele vou deixar aqui nos cards, é André Explorer, ele fez uns vídeos aí de bike, de ciclismo de ciclismo né, e é show de bola viu, tem uma galera aí que acompanha ele nas pedaladas show, estamos aqui em Pernambuco, Arena de Pernambuco, vamos pegar a estrada aí com a Fan 160 meu irmão foi comprar essa moto, ele estava querendo comprar uma moto, aí ele me perguntou o que eu sugeria para ele logicamente eu sugeri uma XR300 né, e dentro das condições dele uma ousada aí ele avaliou né, avaliou, aí viu que a manutenção dela não iria caber no bolso dele ia ficar pesado, aí ele decidiu para uma Fan aí ainda estava na dúvida, ainda se pegava uma nova ou uma ousada mas foi lá na Honda e conseguiu boas condições de financiamento boas condições de financiamento entre aspas né, é uma condição de financiamento que cabia no bolso dele as parcelas mas o valor né, o valor final fica muito caro mas, como as parcelas coube no orçamento aí ele comprou e tá aí com a Fan aí ele me autorizou né, a contar sobre tudo da moto e essa moto aqui ela tem um, de fábrica né, ela tem um problema crônico que é o barulho no cabeçote dela a moto quando tá fria, você liga ela fria, ela faz um barulho lá estranho e às vezes quando a aquece passa, e às vezes não aí ele reclamou né, disse ó, tem esse barulho na moto aí eu até achei que por ser uma monocilíndrica seria normal né mas aí a galera tava tudo reclamando também na internet e tal aí ele tava perreado, que a moto zero quilômetro já tinha levado umas duas ou três vezes na na concessionária e eles diziam, não, isso é normal, aí a gente não vai mexer não e ele aperreado, aí eu disse, ó cara, vou fazer o seguinte eu vou pegar aqui o número do saque da Honda e vou passar pra você aí você liga aqui pra esse número quem vai falar com você é o pessoal associado à fábrica né e descreve lá teu problema que eles vão, com certeza eles vão te ajudar aí ele ligou, o pessoal atendeu muito bem e tal, ele descreveu tudo e eu acho que no mesmo dia, ou foi no dia seguinte a concessionária já ligou pra ele já com outra conversa né antes a conversa era que aquela ali não tinha solução era assim mesmo, era como se fosse uma característica da moto aí eles ligaram e pediram pra deixar a moto lá, na concessionária deixa eu ter cuidado aqui que tratou um negócio muito perigoso nunca passo de lado dele aí foi bem, ele levou a moto lá, deixou e no prazo até curto né eles entregaram a moto, pronta e incrivelmente o barulho sumiu, cara sumiu, não tinha mais barulho ou seja, se ele não procurasse os direitos dele no saque de serviço de atendimento ao consumidor da Honda não teria resolvido o problema entendeu, o problema é que os caras não querem se mexer se você estiver escutando um som pipocando aí é o vento que está saturando o microfone esse microfone aqui é bem sensível olha como eu estou pegando o vento aqui, né sem bolha aqui na moto aí possivelmente vai ter barulho aí de vento é desculpa aí, tá bom cara, e foi assim se você tem sua moto, independente de qual for você está com problema dela ela está nova, está na garantia ainda e os caras não querem a sua concessionária não quer resolver seu problema ligue para o serviço de atendimento ao consumidor entendeu a minha Kawasaki ela já está fora de garantia aí, né porque eu já estou com 3 anos e quando eu comprei só era um ano de garantia hoje acho que já as motos novas já são 3 anos a minha deu problema lá no freio ABS aí está em manutenção aí por enquanto estou usando aqui a moto do meu irmão moto super econômica eu já tinha esquecido do quanto é ágil uma moto dessa a Kawasaki pesadona, né é muito ágil, cara e o câmbio dela parece uma manteiga, bem molezinho se ele tocou ele ele encaixa fácil, fácil já o câmbio da Kawasaki versus, né é um câmbio duro, pesado aqui não, aqui é bem macio e até é bom eu usar essa moto aqui que eu já vou me acostumando a andar um pouco mais devagar na faixa dos 80, abaixo que eu estou pensando aí estou pensando não eu vou pegar uma moto elétrica aí uns colegas meus, né estão aí catando os vídeos na internet só de problemas, né eles não catam vídeos do pessoal relatando do quanto está feliz com a moto aí só de problema que algumas motos deram, né foram muitas motos vendidas então já tem algumas aí com alguns defeitos bicho quando eu comprei a XRE300 ela já tinha aquele problema de trinca de cabeçote e nem por isso eu deixei de comprar trincou o cabeçote da minha? trincou dei sorte que a Honda consertou de graça nunca paguei nada só a troca de óleo se precisasse pagar, eu tinha pago porque a moto era excelente e estou com planos aí de comprar essa EVS da Volks tem gente reclamando da prazo de entrega já estou ciente do prazo de entrega é longo mesmo tem alguns que deram defeitos alguns defeitos diferentes estou ciente e a moto é muito boa e vou pegar essa moto, cara quero nem saber deu defeito com certa tem 3 anos de garantia e vamos ser felizes deixa o pessoal criticar aí vamos ver aqui no trânsito essa moto aqui, não trouxe aqui essa moto é espetáculo CG 160 Fan e você, tem a sua fã? 150 ou 160? o que você acha dela? essa moto aqui sempre foi uma moto de entrada e tinha uma relação custo-benefício muito boa mas hoje em dia, depois da pandemia meu velho, até essa moto aqui é cara essa moto aqui, ela tem freios combinados se você frear o dianteiro aqui, é só o dianteiro se você frear o traseiro no pé ela tem duas bombas tem uma bomba no pé e tem um acionamento mecânico do freio a tambor outra coisa, nessas motos aqui freio a tambor não era nem para existir mais, cara eu não sei realmente se a produção do freio a tambor se é mais barata do que o freio a disco porque nada justifica, velho vou finalizando o vídeo aqui e agradeço a sua participação e logo mais mais vídeos aqui da CG 160 Fan show! tchau! tchau!